O dia do motociclista é muito comemorado para os amantes desse meio de transporte. Uma sensação de liberdade e contato com a natureza, além de proporcionar economia no dia a dia. Um sinal de liberdade, né? Na moto você se sente mais à vontade, mais em contato com a natureza. É uma coisa gratificante, né? Apesar de muitas vezes na idade costumam aparecer os problemas de coluna, mas a moto é boa quando se usa com segurança, né? A gente nunca pode esquecer de estar sempre usando capacete, uma viseira abaixada, porque você passa na rua, daqui a pouco o carro resvala uma pedra pegando seu olho, daqui a pouco sua viseira não estiver abaixada, acaba furando seu olho. E não esquecer sempre de estar com o farol ligado, porque a moto é um veículo de pequeno porte, né? E muitas vezes o motorista que vem de lá para cá, com um automóvel ou um caminhão, não vê. E o farol ajuda muito na visualização à distância. Agora eu queria que você falasse também sobre o bolso. Andar de moto dá uma economia boa? Claro, melhorou. A moto é muito mais econômica, a parada de que a gasolina até há pouco tempo estava às alturas, mas a gasolina abaixou de preço e nós estamos aí utilizando mais a motocicleta para pequenas distâncias, né? Que é muito essencial e deixando o carro para, quando for viajar, para longe. Para os nanuquenses que gostam, precisam ou até mesmo colecionam motos, a moto Nanuki é um prato cheio. Com diversidade de modelos, a moto Nanuki consegue agradar aos mais diversos grupos de motociclistas. Aqui hoje comemorando um dia muito especial para todos os clientes, né? Nossos clientes motociclistas. Então hoje é o dia nacional, né? Onde comemoramos o dia do motociclista. E preparamos um café muito especial para recebê-los. Temos aqui também uma roleta que o cliente pode rodar e ganhar alguns brindes. E também uma lista de check-up grátis, né? O motociclista pode vir aqui na empresa, que a gente tem como fazer um check-up grátis da sua moto. E estamos aguardando todos aqui. Tem condições especiais para o motociclista que vier comprar sua moto hoje? Temos vários planos, consórcio, temos planos também de financiamento para quem quer comprar a moto, né? E já sair com ela, a Moto Zero, já de imediato. E plano de consórcio que o cliente pode já se programar para adquirir sua Moto Zero daqui a um tempo. Nós temos vários modelos para todos os perfis. Temos a BIS 125, uma moto que já tem um bagageiro, né? No bagageiro, o porta-capacete. Então você tem a comodidade de sair na rua, fazer uma compra, deixar ali no porta-capacete, onde tem um compartimento que dá para colocar algumas compras. Temos a moto de trilha, que muitos clientes aí que praticam esse esporte. Tem a moto ideal, que é a CRF 250. Tem também a linha CG 160 cilindrada, CG 160 Start, a Fan, a Titan, né? Que é mais robusta também. Temos a Brose, que é uma moto trail, né? Uma moto que dá para rodar em estrada de chão, no asfalto. Enfim, nós temos para todos os tipos de clientes. Pode vir aqui que a gente vai indicar direitinho a moto que mais se encaixa para você. Como em todos os anos, o grupo Moto Nanuki não deixou o dia do motociclista passar em branco e proporcionou um delicioso café da manhã, aberto ao público. Além de ofertar diversas promoções. Estamos realizando um evento hoje na Moto Nanuki referente ao dia do motociclista, onde a gente preparou um delicioso café da manhã para estar recepcionando as pessoas, os nossos clientes e também estamos fazendo gratuitamente a expensão de 21 itens. Todos esses itens são verificados para manter a motocicleta em um bom estado e está mostrando para os clientes o que é preciso ou não fazer na motocicleta através dessa expensão. Também estamos sorteando alguns brindes através da nossa roleta. Quem estiver visitando a nossa empresa, a Moto Nanuki, vai ter o direito de rodar essa roleta para ganhar esses brindes. E também, referente ao mês do motociclista, nós vamos sortear uma cesta com capacetes e alguns produtos referentes à nossa marca. Queremos convidar todos vocês para a décima etapa da Copa Brasil de Supercross, que será realizada nos dias 6 e 7 de agosto na Fazenda Cachoeira.